Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os eternas cava saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo cafona Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Cê quer sangue mas não importa que ele nunca me fere, traz energy drink mistura e faz pra ele um Bloody Mary, mas nessa fita C perde porque na moral, meu sangue eu te ajudo, porque ele é universal. Só que cê toma no pote, cê vende Bloody Mary, mas morre no meu shot, ae, cê tá ligado que sua rima aqui faliu, cê ouviu, é shot e olha que eu nem dei o kill. Cê nem deu o kill, cê é imaturo, não é shot, é shotgun, amigo, cê perde no exterminador do futuro. Até porque cê fala besteira mano, não aguenta agora 10 óculos, porque no final das contas eu mato o balde do meu e ponho o meu óculos. Demorou só que pra mim aqui é sem treta, é o Arnold, academia de músculo, a minha é de letra. Por isso que cê morre nessa daqui suave, e eu te ganho tranquilo e sem bater a nave. É de letra só na sopa de letrinha, e eu garanto que o que você disse não é uma preocupação minha, porque final das contas você nunca decreta de alfabeto, amigo. Cê não é alfa, peixinho é beta. Demorou! Sua rima aqui não é coerente, dessa vez você vai sair da minha frente. Falou de sopa, cê até foi inteligente, vai viver disso, porque eu vou quebrar seus dentes. A hora do argumento, cê quebra os dentes, mas a sopa pra quem não tem é um sustento. Mas você fala merda no improvisado, faz uma sopa pra nós, brinco de ser cachinhos dourados. Demorou, sua rima aqui não flui, por isso que eu falo que ela não evolui. Sou eu mesmo que vim matar seus Beatles, não é porque cê tem caixa e bigode que cê virou um dos 5 Beatles. Palmas pra essa batalha pra mim! Barulho pra nas rimas do baú é bem! Jafari! 1 a 0 Jafari e a Jota. Apolo versus a Jota. A Jota começa! Sorta nós! Chama a vibe aí, família. Todo mundo põe a mão pra cima, a gente vai dando atenção, tá ligado? Pra batalha ficar mais da hora. Uou! 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 Tá bem, mas eu vi que deu uma falha, sua peita da puma vai correr igual Bolt fugindo da batalha. Mano, só que você é irrelevante e cê não consegue esses 100 metros distantes. Não consigo, mas você arrumou muito problema, não é puma é pluma, porque de você só sinto pena. Só isso que eu sinto, agora cê se fode, porque Apolo chega e já joga no bigode. Você sente pena? Isso pode ver, eu tiro a pena de você, molho no seu sangue pra um poema escrever. Vai se foder, porque nós aqui é mais clássico, vou refazer sua mente igualzinho um cupo mágico. Só que esse daqui é desde antiga, que eu dou meu palpite, pintura rupestre que era os meus grafite. Mano, e você não entende na moral, só que no freestyle aqui cê vai tomar um pau. Cê não vai fazer rap, não vai bombar nessa track, olha a cena, não tem os dedos sujos, não tira o meu cap. Pusse, se você soubesse você pichava, só que você nem sabe qual que é dessas palavras. Aqui eu falei do peristórico, rimando eu tô analisando, coincidência o T-rex te carregando. Ae, por isso que você não pega vai pegar, rima que o Apolo vai chegar pra agregar. Quer falar do T-rex, pelo amor, só que você é um Hesley dinossauro e vai morrer pro predador. Mano, só que pra cê tá tudo bem, nem é um predador, minha teoria é Big Bang. Ele rima chapado e brisado, isso geral viu, pra esse maconheira pinteira dá, tio. Ae, por que você não vai pegar e vai morrer, o Apolo vai matar e aqui não vai se socorrer. Ae, acabou o Palminar. Terceiro! 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 E aí, Smoke, trinca na pinteira! Tá ligado, Smoke? Trinca na pinteira aí, mano! Vai! Vem! Opa, peraí, 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 vem! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Te mato na punch, tranquilo, você tá ligado que não tem tapão A camiseta é da Puma, te mato e pergunto se no céu tem pão Ae, cê tá ligado que maluco, a sua rima é fraca, por isso não tasca É o pão, te bato mesmo, vou comer os seus miolo e você vai ficar só a casca Ei, no céu tem pão tipo Didi, só que rimando com Apolo cê não é ligeiro Cê se fudeu que tá nas emoções e é os três trapalhões, o Apolo aqui é três moqueteiros Mano, rimando comigo, cê não vai entender que na rima cê empata É porque é o beat, é Fleck Jack, cê é Fleck Jack Sparrow com as rima pirata Cê é FQ Didi, eu tô ligado que sua zima vai cair, cê só veio aqui pra subtrair Pra mim cê falar que é o Didi é comum, pra mim é diferente, é a rasteira do Mussum É a rasteira do Mussum, é, só que não é Didi porque você é comum Cê não entendeu que cê não ganha no X1, ele apanha, fala a casa e diz porque ele é o Mussum Você também tinha mais uma, então foi certo Caralho, foda-se Aí Pernalho aqui o beat tá matando alguém aqui É Demorou meu mano, agora eu provo que aqui cê tá moscando Cê sabe que meu verso aqui é animal, tipo Mussum O que eu escrevo vem do fundo do quintal Na verdade vem do interior, por isso que sua rima se torna inferior Não que eu me juque superior, mas cê tá ligado que sua rima não traz calor Só que ele aqui, na batalha quer falar até de comediante A diferença, rap é ritmo e poesia, ele fugiu do Tom Cavalcante Mano, não é muito o Apolo, cê não vai entender que não é ligeiro Por isso que cê vai apanhando, vai vendo que a minha rima é tipo suja que vem lá do poeiro Até o outro, agora eu lembrei que ele falou de Blue Mary Eu nunca fingi do Tom, malandrão, sempre fui igual o Jerry Por isso que eu te falo agora que na rima eu sempre fui pesado igual o Free Willy Falo de comediante, sua picadilha, Danilo Gentili Não, eu não sou o Danilo Gentili Ele daqui vai sair rapidinho Sabe por que? Cê não é Tom e Jerry Cê tá correndo, cê é o ligeirinho Ae, o que o Apolo cê perde? Cê não entendeu o que cê perde pro beat? MC de internet de hack, não é Fábio Porchat, é Fábio Porchit Palmas pra essa batalha! Barulho para cima do Jafari Barulho Apolo Barulho Barulho para a próxima fase Palmas aí pro Jafari e pra Jota Barulho para Jota Barulho para Jota